Neste período de pandemia da Covid-19, gente, em que muitas pessoas passam por dificuldades, um grupo de corredores aqui de Três Lagoas realizou uma ação social para ajudar as pessoas mais necessitadas. Neste final de semana, a equipe de corredores de Três Lagoas, Subquato Runners, concluiu uma ação social iniciada em agosto com a arrecadação de alimentos para distribuir as pessoas mais necessitadas da cidade. De acordo com o fundador do grupo, Agenildo Donizete, a ação foi concluída com sucesso, permitindo a distribuição de 200 marmitex às famílias que residem em uma área ocupada na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, bem como aos moradores de rua, que ficam na Lagoa Maior e na Praça da Rodoviária. Além de ajudar as pessoas que necessitam, Agenildo destacou que a ação foi importante para as pessoas que fazem parte do grupo. Débora de Souza é uma das integrantes do grupo e falou do resultado da ação. Um dos pilares da equipe Subquatro é promover ações sociais. Então essa é mais uma das nossas ações, é mais uma campanha que a gente está realizando. Graças a Deus com muito sucesso, porque os nossos seguidores, os nossos amigos patrocinadores, né, nos ajudaram bastante. Então, assim, o que a gente tem mesmo é agradecer vocês, porque sem a ajuda de vocês nada disso teria acontecido. Todas as nossas campanhas têm sido realmente um grande sucesso. E a gente só tem a agradecer, porque vocês sonham com a gente, apoiam, não é só, não, a gente está aqui de falatória, não. Vocês colocam a mão na massa, a gente tem muito a agradecer mesmo vocês. E é isso, vamos para a próxima. Tchau, tchau.